Fala aí rapaziada, beleza? Estamos trazendo mais um vídeo, mais uma super dica E hoje rapaziada, vou estar passando para vocês mais um conhecimento Para você que muitas das vezes fez a troca do radiador, fez a troca do sensor de temperatura Até mesmo do reservatório E logo após você montar, você se deparou que o veículo não está armando o quente Ele está ali soprando o frio A mangueira debaixo ali, que é a debaixo do radiador, está fria E o carro está armando muito rápido Esse problema é muito comum É muito conhecido por ar no sistema Eu vou mostrar para vocês como está fazendo a retirada desse ar que fica no sistema Você primeiramente vai estar aí tirando a mangueira do retorno Vai ter esse parafuso no radiador Você vai estar pegando um alicate, vai estar folgando ele no sentido anti-horário Vai estar deixando ele folgado E com a mangueira do retorno, a mangueira mais fina, você vai deixar ela para baixo Vai estar inserindo a água Logo após estirir a água, você já vai notar aí que a mangueira do retorno já vai começar a vazar água E lá naquele parafuso que tem ali no radiador também já vai vazar água O grande segredo é o que rapaziada? Sempre que você fazer isso, você vai observar Você vai ver que vai sair bastante ar e muitas bolhas Como é que faz para tirar o ar do sistema por completo? Você vai estar adicionando água no reservatório E vai estar observando ali, certo? Na hora que parar de sair bolhas Aí sim é o momento que você vai estar apertando aí esse parafuso, beleza? Como vocês virem, ele não está mais saindo bolha Vamos estar apertando ele com alicate, né? O parafuso vai dar 100% E na mangueira ali do retorno também é a mesma coisa Não pode estar saindo bolha A água tem que sair contínua, beleza? Logo após a gente já conseguir tirar todo o ar do sistema Vamos estar colocando no nível, né? No reservatório O nível máximo é isso aí, ó Esse reservatório estava um pouco sujo Aí não dava para a gente ter nitidez aí, né? Na gravação para mostrar para vocês Mas eu no olho mesmo vou conseguir estar colocando no nível correto Logo após aí você colocar no nível Você vai deixar ali a mangueira vazando, né? No que colocou no nível Chegou no nível ideal Aí você já vai estar inserindo aí a mangueira do retorno No reservatório, beleza? Lembrando aí de apertar bem Aí logo após aí você vai estar colocando a tampa, né? Tudo certinho E vai estar resolvendo esse problema aí de ar no sistema Beleza, rapaziada? E o carro está armando frio Eu espero que tenha ajudado vocês aí com mais essa dica Se esse vídeo te ajudou, deixe seu gostei Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos, hein, rapaziada? E comente nesse vídeo o que vocês acharam Certo, rapaziada? Tamo junto!